Acordo de manhã, dou essa minha limpeza, saio, vou conversar com as minhas mães e volto de novo àquela aldeia de 16, volto de novo a conversar com elas. As primeiras casas de minhas vizinhas eu via cair, então quando a minha começou a sair de chapa, eu pensei, sei lá que vai cair para mim algumas paredes. Saia de um quarto para outro, até sair para a sala, então para a mulher é mais forte, foi mais forte, teve uma mulher que saiu de casa porque precisava de ir onde estão os filhos, porque quando ela ia para lá, coqueiro caiu em cima dela, ela perdeu a vida logo ali, então aquilo machucou-me muito. Para mim é importante porque... Eu nunca tinha conversado com mulheres, assim, grávidas. Praticamente é uma palestra que eu faço para elas, né? Eu nunca tinha, mas comecei habituando, habituando. Eu agora me sinto muito bem conversar com elas, já não tenho... não fico assim com vergonha conversar com elas, eu converso com elas, parece que estou conversando com minha filha. Eu tenho uma mãe que abriu o jogo para mim, que ela é ser positiva. Eu disse, sim, eu sou ser positiva. Eu disse, não. Se é ser positiva, não desiste do medicamento, você tem que ir para o hospital. Aqui a força que eu dou é das mulheres não ficarem abaixo. Me sinto muito orgulhosa, muito orgulhosa, do fundo do meu coração.